O que não sairia nunca do meu time é o Hendrick, né? Com o que ele tá jogando hoje. Ontem, de novo, ele foi o melhor jogador do Palmeiras. Um jogo pesado demais pra ele ontem, porque foi um jogo onde ele não tinha companhia. A gente vê várias jogadas dele individuais. Dele partindo pra cima de dois, três jogadores. Essa jogada, inclusive, não tem companhia do lado dele pra ele poder tocar a bola, fazer uma tabela, atacar um espaço, não. E ele chamou o jogo, foi buscar, vindo no meio campo, buscar, passando por um, dois, três jogadores. É um jogo pesado, difícil pra ele e, apesar do resultado muito ruim do Palmeiras, eu acho que uma das poucas coisas que a gente pode destacar aí é justamente a atuação do Hendrick. Fisicamente, né, cara? Ele tá se destacando fisicamente. Foi uma questão no começo da temporada que ele não tava conseguindo. Ele trombava e caía, ele não ganhava na velocidade. E ele termina o ano sobrando fisicamente, sendo perseguido por três, quatro jogadores e ficando em pé com a bola, dando trabalho. Provocando cartões, querendo a bola, pedindo a bola. Ó, vamos lá, liderando o time. Olha esse moleque que tem 17 anos, cara. É surreal. Parece que ele cresce mais nesses jogos, assim, importantes, né? Nesses jogos decisivos, ele... Ele não sente jogo importante, é impressionante. Ele vai pra cima, independente do adversário, da competição. É impressionante a bola que ele joga. E agora vai ter a primeira oportunidade na seleção, né? E essa alteração de esquema do Abel, acho que de certa forma também faz com que ele tenha um pouco mais de liberdade pra se movimentar. A gente viu ele várias vezes ali, enquanto o Botafogo também baixando bastante. Olha ele tá pegando as bolas. Ele tá pegando as bolas na faixa de meio campo, assim. E ele, assim, o Henrique, ele é um centroavante de fato. Ele é um camisa 9. Ele é um jogador de... Pra usar uma expressão do Tite, o terminal. Durante a base dele, sempre foi assim. Só que ele também é um jogador de muita mobilidade. E quando ele joga com o 9, com dois pontos abertos pelo lado, e ele sendo esse camisa 9, ele acaba ficando um pouco mais... Ele tem uma área de acaração. O mapa de calorão tem dele, mostra ele aberto pela direita. O lugar que ele mais pegou a bola, que ele mais frequentou, foi assim, na faixa da direita. Ele é o centroavante, mas olha só, sempre, você tá vendo ele sempre da direita em direção à área. Da direita em direção à área. Mas é que é diferente você jogar, vindo da direita pra ponta, num posicionamento de dois atacantes, do que você jogar pela direita, com três atacantes, você sendo um ponta direita. Isso que eu tô dizendo com relação a como ele fica um pouco mais solto nesse esquema, de se movimentar, vindo pra direita, pro centro, ou eventualmente também caindo pela esquerda. E numa formação com que ele já tinha sido usado como um ponta pela direita, ele fica meio que restrito à questão do corredor, que não é exatamente a característica dele. Então, acho que esse esquema também com dois atacantes, de certa forma, ajuda um pouco ele também. Como é que você define, Roger, esse posicionamento do Hendrick? Eu acho que ele, primeiro, ele sobra. Com 17 anos, a personalidade que ele tem, como ele assume as responsabilidades, mesmo sendo muito jovem. Eu acho que ele consegue jogar nessa linha ofensiva em qualquer lugar, cara. Ele foi um moleque preparado pra estar aberto de um lado, mais centralizado, com dois atacantes, até vindo de trás um pouquinho. Ele já fez isso nessa temporada também com o Rony junto, até com o Flaco Lopes juntos também. Ele fazia uma troca de ser o 9 ou de ser o 10. Isso só aumenta as possibilidades dele, cara. Ele vai chegar num Real Madrid cheio de estrelas e vai mostrar pro Antielote, ou pro próximo treinador que vai ser no ano que vem, e vai falar assim, olha, tô aqui, tô pronto, aonde você quiser, você pode me usar. Obviamente, a gente gosta de um jogador dessa qualidade, que ele consiga terminar as jogadas, né? Que ele consiga ser o cara da última bola, ou da jogada individual, ou pra ser o definidor. Mas ele consegue também ser o cara que cria. A jogada do Breno Lopes, a jogada que ele faz, sai daqui, passa no meio de 3, deixa o moleque na cara do gol, deixa o Breno na cara do gol. Esse moleque é um fenômeno, esse moleque é um fenômeno, é um touro, é um animal jogando bola. Como ele sustenta os caras mais velhos, dando porrada nele, ele derruba os caras, cara.